Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é na correria, estamos aqui indo pro show da Belinha Começou a chover, a equipe já chegou Chegamos na van, o pessoal da Play se esperando a gente Ih, olha só, muitas malas Tá com sono, Bela? E olha só quem vai com a gente também Família Rocha, Lucas Rocha, entra lá na van Entra lá, vai lá, Manu, pode entrar São fotos, estamos a caminho do Vivo Rio Gente, a gente tá muito feliz, né Bia? Sim, gente O Vip Vai ter muita pessoa? Não sei, vamos descobrir Vamos descobrir Ela disse que vai ter muita gente Um monte de gente que já passou aqui pelo Vivo Rio Olha, gente, que legal Olha, gente, Luan Santana, Inverte Zangalo, Sandy Júnior Belo Anitta Passada E olha só o look que a Belinha vai usar Quem sabe que look é esse? Quem será que deu esse look pra Bela de aniversário? Não sei, não vou dizer Bota aí nos comentários se vocês sabem quem foi Quem assistiu o vídeo dos presentes sabe Quem deu esse look O que mais você vai usar, Bela? A blusa Aquela bota branca que também veio no look de presente Esse short branco, tá um pouco amassado, né? A gente tem que dar uma passadinha E aquela saia ali Essa saia a Belinha usou em algum lugar Quem acompanhou a perfeita do meu irmão da Relaide? É, ela usou em algum lugar Quem acompanhou todos os dias de vídeo sabe E você, Amanda? Tá toda chique assim, já tá pronta? Ainda não Não é esse o look? Não acredito, gente Amanda já tá chique desse jeito E nem é o look dela Imagina o look do show E ó, eu nem falei pro pessoal Mas é isso, gente Amanda tá aqui Porque ela vai ser surpresa Pro pessoal do Rio Eles nem imaginam que a Amanda vai tá no show E vai ser muito legal E olha só quem tá aqui com a gente também No Camarim a Família Rocha Vou acompanhar o show de pertinho Tá gostando, Manu? É Ele chega daqui a pouco E o Vini Bolson Embora eu tô muito animado Não vai ser surpresa pro show do Rio Porque todo mundo já sabe que você tá Mas vai ser legal Todo mundo espera Tá ansioso Olha, Bia Bia? Ai Esse foi a gente que trouxe Água de coco Mais coco Mais coco Mais coco Muito legal Chegamos aqui no palco E esse aqui é o maior de todos Que a gente já fez Gente Nossa, que legal É totalmente diferente Olha São mesas E o palco é bem alto Olha como é gigante Lá em cima Ela também tem gente Ai, que legal Gente Amei Olha, gente Vai ter gente ali nos frizes também Lá em cima Olha isso Que legal Bela É verdade Que você já cortou o cabelo sozinha Não Aí eu não quero Terminou Agora de novo Ela odeia cortar cabelo Ela chora Ela foi desafiada A dar uma estrelinha Arrasou Olha ali Vini Buggy tá microfonado Belinha também está microfonado Cadê a Amanda? Ainda não está microfonada Sério? Ixi E a Bia Já está microfonada Cadê? Ainda não A gente está microfonando Agora estamos rapidamente Passando o som Pra ver se tá tudo ok Pra galera, né gente? Tem que ser perfeito Show Bela vai almoçar agora Olha só Uma carninha com ovo Vai pegar uma coca O meu também é carne Com ovo Um pouco de queijo A Bia O seu é o que? Bia Arrasou Bia vegetariana Do Vini Bruxon É o que? Carrezinha Tô botando agora Vai ser um arrozinho também É isso Gente Vamos comer aqui correndo O pessoal já está ali A roupa da Amanda também Já está ali Deixa eu mostrar a roupa da Amanda Gente, eu já não mostrei Cadê? Cadê? Olha, gente Vai ser roxa Que babado Maravilhoso E essa bota preta Linda Enquanto o Bela almoça A moça já vai aqui Caprichar no cabelo dela Fazer um baby liso Penteado Que vocês já sabem Qual vai ser É o Bubble E Bela Já tem um monte de criança vindo Já tô vendo lá no Insta Toda já com penteado Sucesso E vai fazer uma make também Muito linda Bia está aqui Fazendo a make dela Eu vou fazer a minha também Gente Mas o nosso look é esse Todo show, né Gente, realmente A minha roupa é roxa E a da Bia é rosa A sua só não é rosa quando, Bia? Quando a Belinha usa rosa Aí eu uso verde E a minha também Só não é roxo Quando a Belinha usa roxo Aí eu uso roxo Quer dizer, aí eu uso verde Mas no show de hoje Como a Belinha vai usar prata Eu vou usar a minha cor normal E a Bia vai usar a cor dela normal Gente, Bela tá quase pronta A Letícia, mãe da Amanda Tá ajudando ela aqui A terminar de colocar o look Nada mais justo, né Porque o look foi ela quem deu Falta a saia agora Cadê? Olha isso, gente Deixa eu mostrar daqui Que linda E a Amanda também tá aqui Prontíssima, maravilhosa A questão de foto que vai acontecer É aqui Depois do show Vamos lá Camarim Fim de show Amanda e Belinha agora Estão tirando fotos Olha o look dela, gente Elas ficaram muito lindas Foi um sucesso o show Graças a Deus Olha o irmão da Amanda Não tinha aparecido ainda no vídeo Você viu que ele é gêmeo da Amanda, gente? Vocês sabiam? Comenta aí quem sabia disso Márcio Júnior e a Amanda até rir Gêmeos E agora vamos pra sessão de fotos Correndo Ela vai trocar de roupa Ela sempre gosta de De colocar uma roupa Mais confortável Na sessão de fotos Então partiu Olha só que legal O que a Belinha ganhou Aqui do Teatro Vivo Rio Esse quadro Segura aqui, Vini Tem um papel Esse papel aqui é pra ela assinar Que eles vão colocar aqui na parede do Vivo Rio Olha só que legal Você faz parte da nossa história E esse quadro aqui Ela ganhou Olha que coisa mais linda, gente Vamos levar pra casa Vamos colocar lá junto com as nossas placas do YouTube Né, gente? Ai, que conquista linda Você vai colocar no meu quarto? Vou pegar pra ver Não, Vini Não Olha só, pessoal A Belinha tá assinando agora no quadro Do Vivo Rio Olha Que lindo Acabou a sessão de fotos A Belinha já tá aqui fazendo o que, pessoal? Abrindo os presentes Parece um bolsinho A Belinha ganhou um bolsinho pro coração É É É Sim, olha ali, olha só Quanto doce, hein? Alguém tá feliz com os presentes Olha um boquete Não foi você que deu Ela ganhou de uma fã Olha que lindo, gente Olha só que você acha que não tá bonita É, a gente vai abrir depois tudo Tem muita coisa bonita, Sérgio Com muito carinho Olha esse estúdio Que legal, gente Eu tô curiosa pra ver o que tem na caixa Eu vou abrir Abre aqui, Bela, a caixa Pra gente ver o que tem dentro Esse é o quê? Não sei Ah, olha quanto enfeite Que legal É pulseira, Vini Arrasou Olha só Tem mais coisas aqui Esse aqui é o quê? É um copo? Será uma garrafa? Essa aqui é a personalização Um estúdiozinho de balas Pra guarda-bala Amei Olha, gente Tem muita coisa legal Olha esse aqui Tô curiosa Abri esse, Bela Pra gente ver o que que é Mas, ó, gente Ela só vai abrir mais esse A gente vai encerrar o vídeo Porque agora a gente tem Esse monte de bagunça Que ficou aqui no camarim É, gente Porque daqui a gente vai direto Pra aeroporto Pra ir pra cá Gente Bia Faz o quê? Nove dias que a gente tá fora de casa Tô com saudade da minha mãe Tô com saudade de Mika Tô com saudade de Lola Dos meus gatinhos É, gente Então vamos voltar pra casa Pra nossa casinha E rotina que segue agora Tudo normal de novo Mas a gente amou o Rio de Janeiro, né? Bela Mil a zero Ajuda ela ali Bia a abrir Eu tô curiosa Não consigo encerrar o vídeo Sem saber o que que vai ter aí Ó, parece uma caixa Tem alguma coisa aí Então vou só abrir assim E vou entregar pra Belinha E não vou ver Quem acha que é o quê? Eu acho que é chocolate E você, Bia? É, sei lá Vou falar alguma coisa diferente Uma maquiagem Vamos ver Quem vai acertar Um, dois, três Abre aí, pera, pera Pessoal de casa Comenta aí O que que vocês acham que é? Abre aí, Bela Ninguém acertou Ninguém acertou O que que é isso? Ah, eu já sei É de pintar Com certeza de pintar Alguma coisa, hein? Ah, a Belinha já amou ali Não deixou nenhum tocar Eu peguei, ela tirou Da minha mão Eu acho que é de fazer colar Essas coisas Ah, arrasou, gente Belinha amou o presente Ah, eu quero dizer que quem deu isso aqui pra Belinha conhece muito a Belinha É isso, pessoal Vamos encerrar o vídeo por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal E até amanhã Porque aqui a cana da Belinha tem vídeo novo todos os dias E segunda sexta de 5h45 da tarde E sábado e domingo às 10h30 da manhã Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Tchau Tchau